Fé, folclore, tradição. Estes elementos estão presentes na exposição Imaginários da Fé, do fotógrafo Antônio Scarpinetti. Exibida na Biblioteca Central da Unicamp, o trabalho teve origem nas raízes do fotógrafo, na cidade de Olímpia, interior de São Paulo. A partir de uns 10 anos para cá, eu venho desenvolvendo um trabalho mais específico com a vivência, procurando retratar e vivenciando as ritualidades de folguedos, de manifestações. E no caso aqui, as manifestações das companhias de reis, do ciclo natalino, e manifestações do ciclo do congado, que é o ciclo natalino no período do Natal, dezembro, janeiro, e do congado no mês de maio. Isso se originou, essa ideia de retratar essas duas manifestações, de algo maior que acontece na região, que é um festival de folclore. Esse festival tem mais de 50 anos, 51 anos para ser bem mais exato. E por onde eu também fotografava, sempre fotografo esse festival, mas de uma maneira mais durante as apresentações de palco, durante os desfiles que tem. E aí eu procurei mudar esse olhar. Sair um pouco dessa questão mais estética, mas procurar, por meio dessa vivência, como eu disse, retratar essas duas manifestações, esses dois folguedos, que são bem fortes na região, como em todo o estado de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. A exposição faz parte do projeto Lendo Letras e Imagens, Pedagogia da Leitura, organizado pela Biblioteca Central. Que tem como objetivo aproximar o universo literário de funcionários e alunos, como explica Maria Solange Ribeiro, idealizadora do projeto. Dentro dessa perspectiva, a gente tenta, mesmo na Biblioteca da Engenharia, tenta trazer alguma coisa que o motiva a ler, né? Por isso o nome do projeto, Lendo Letras e Imagens, porque a gente traz as exposições, fotografia, qualquer tipo de leitura, desde que isso aflore neles, né? Esse seria, é o grande objetivo da gente, trabalhar, motivá-los à leitura, não só os alunos, como os colegas. A gente percebe que hoje a biblioteca, ela realmente é um organismo vivo e ela precisa de atividades que são diferenciadas, porque hoje a gente não é mais só um depósito, né? De livros, mas a gente, sim, promove atividades culturais, promove atividades de leitura. Então é nesse sentido que a biblioteca precisa e conta, né? Com esse tipo de atividades, esse tipo de projetos, para os nossos alunos, para a nossa comunidade. Sobre sua trajetória, Antônio Scarpinetti explica que trabalhou em diversos veículos de comunicação até chegar na Unicamp. Para mim foi algo novo, né? Porque trabalhar na Unicamp é uma outra condição, né? Você tem essa vivência com a educação, com a cultura, com outro status, né? No dia a dia, assim. E trabalhando na assessoria de imprensa e tendo contato com os vários setores da universidade, isso para a gente é muito interessante, porque você acaba conhecendo e vivenciando, né? Pelo menos, boa parte dessas atividades que ocorrem aqui no dia a dia. As imagens também exploram diversos elementos culturais das cidades do interior do Brasil. O fotógrafo fala da importância de compartilhar seu trabalho. Para mim, ela é muito importante, né? Eu acho que é bem significativo você poder, primeiro que, divulgar e mostrar para as pessoas que não conhecem, esse Brasil mais profundo, né? E, no outro sentido, é também procurar contribuir, colaborar com a preservação dessas manifestações, né? Que, de qualquer maneira, contam também a nossa própria história. A exposição pode ser vista até dia 25 de setembro na Biblioteca Central da Unicamp. A entrada é gratuita. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti